Veterano Suku Waioli, posto administrativo Venilale, Marçal da Silva, Waiquia Hateten, Timor-Leste, Ucuantinang, Ruanul, Resingona, mas da comunidade Suku Waioli, se dá o acesso à estrada. Marçal da Silva, Waiquia Hatule Hiregni, bem-hira, participa em cerimônia e celebração durante a proclamação de independência, 28 de novembro, e a Suku Waioli, posto administrativo Venilale, município Baucau. Veterano Waiquia Hateten, o problema falta a estrada, dificulta a maior comunidade atorralo movimento, rodilor e sernia produto local, sira, bafan e mercado, e a tempo udam, tamba tem que enfrentar mota. A minha recomendação para o governo, e tal, loritina, narucona, e criar condições de olheu para a infraestrutura, para a estrada, bemos, eletricidade, educação, saúde, recetiva, e até o tempo, para a estrada de a educação. Sefi Suku Waioli Avelino dos Santos reconhece, problema a infraestrutura nebedurante na comunidade, e a sucura e ferraçura, mas problema a estrada. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL